Bom dia, turma do segundo ano C! Nesta manhã de terça-feira, essa manhã maravilhosa, nós teremos aí a nossa disciplina de matemática, exatamente, onde nós teremos aí o conteúdo medida de comprimento. Medidas de comprimento é o nosso assunto da aula de hoje, exatamente. E nós aí teremos a correção da aula de hoje, que fala sobre calendário e família, na página 210 do livro de vocês. Mas antes, nós iremos falar com Jesus. É isso aí, agradecendo mais um dia, agradecendo pela nossa família, pelo alimento que compõe a nossa mesa, pela água que tomamos, pelos nossos amigos, pela nossa escola, pela vida principalmente. Então, vamos lá cantar para Jesus, junto com a professora. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vai trazendo paz pra você e pra mim também. Jesus está aqui. Jesus está aqui em todo lugar. Conhece bem meu coração e me conduz em suas mãos. Subindo, subindo, subindo lá no céu eu vou. Tristeza já vai embora, porque agora com Deus estou. subindo. Olha aí que maravilha, não é? Agora nós daremos início à correção da nossa aula. Exatamente. Calendário e família. Foi o conteúdo da nossa aula passada e hoje nós faremos a correção. Mas antes, a gente vai dar aquela revisada no conteúdo, para fazer aquela fixação. Ok? Então, vamos aqui, ó, envelhecer aqueles meses do ano, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, exatamente. Aí vem setembro, outubro, novembro e dezembro, exatamente. Aí a gente vai agora trabalhar o mês que nós estamos, exatamente, vamos dar aí aquela revisada, né? Trabalhando aí o mês que nós estamos, que é o mês de setembro do ano de 2020. Exatamente, olha aí. O primeiro dia do mês de setembro caiu em que dia da semana? Estão lembrados? Eu acredito que não, mas o calendário serve para isso, para fazer a gente lembrar, olha só. Então, na terça-feira foi o primeiro dia da semana. E qual foi o, em que dia da semana caiu aí o último dia da semana? Foi o dia, perdão, o dia do mês. E no caso aí vai ser no dia 30, mesmo dia 30, será aí o último dia do mês, né? E que vai cair na quarta-feira, exatamente. Vocês terão, nesse mês de setembro, nós tivemos aí quantos sábados? Quatro sábados, né? Cinco, doze, dezenove, vinte e seis. Depois a gente teve aí, ó, quantos domingos? Quatro domingos também, né? Seis, treze, vinte e vinte e sete. Exatamente. Neste mês a gente teve algum feriado? Sim, olha só. Que foi aqui no dia sete, sete de setembro, né? Tava na independência aí do Brasil. Por isso que vem assim, ó, com a cor diferenciada, né? Que no caso é que o sete de setembro, vermelho, ok? E quando vem na cor verde, no meu caso aqui, do número vinte e dois. É feriado também? Não, não é feriado. É referente a uma data importante, que no caso é o início de quê? Da primavera, ok? Então, se é o início da primavera, nós devemos, né, saber porque aí é o início de uma estação. Então, é muito importante. E o calendário, ele vem com o quê? Por isso, lembrar disso, né? Desta data, que é uma data importante, que não pode deixar de ser lembrada. Mas não é feriado. Os feriados, ele vem com a cor diferenciada. E no caso aí, é a cor vermelha. Outras informações que vocês podem ativar no calendário, né? A partir do ano, do mês, da semana, os dias da semana. Vocês também têm lá, ó, os dias de lua cheia. No calendário diz, é, os dias em que a lua está no quarto linguante, onde é a lua nova, onde a lua está no quarto crescente. Então, o calendário, ele nos dá aí estas informações, ok? Agora, a gente vai dar continuidade aqui, fazendo a correção da primeira questão, que diz assim. Observem em qual dia da semana, do mês de abril, cada criança faz aniversário e complete a tabela. Você tem aí o Lucas, que faz aniversário quinta-feira. Você tem o Pedro, que faz aniversário no sábado. Você tem a Laila, que faz aniversário sexta-feira. Você tem a Marta, que faz aniversário terça-feira. E você tem a Jussara, que faz aniversário aí no domingo. Exatamente. Na segunda tabela, você vai ter que completar com os dias, exatamente. Por exemplo, neste caso, Lucas faz aniversário quinta-feira, dia 13, exatamente. Aí você tem o Pedro, que faz aniversário sábado, né? Dia 19. Você tem aí também a Laila. A Laila faz aniversário, exatamente, sexta-feira, né? Dia 19 aí. Nós temos aí a Jussara. A Jussara faz aniversário domingo, dia 21. E nós temos aí a Marta, que faz aniversário terça-feira, dia 30, ok? Dando aqui continuidade, a gente vai para a questão, dando continuidade, a questão número 1. Só que agora a gente vai para os itens, ok? No item A, diz assim. Em quais dias da semana não há aniversário antes? Segunda e quarta, né? Nesses dias aí, não tem nenhum aniversário antes. B. Quem faz aniversário antes do dia 5? Somente o Lucas, né? Como vocês podem ter observado. C. Quem faz aniversário antes do dia 20 e depois do dia 20? Aí nós temos, antes, Lucas, Pedro e Laila. E depois, nós temos aí, Jussara e Marta, né? Nós temos aí quem faz aniversário antes do dia 20 e quem faz aniversário depois do dia 20. D. Quem faz aniversário no dia 13? Descobriu aí quem faz aniversário no dia 13? Nesse caso, qual é o dia da semana? Pedro aí, né? Faz aniversário no dia 13. E o dia da semana é um sábado, exatamente. É, qual é o nome do último aniversariante do mês? Qual é o nome do último aniversariante do mês? Nesse caso aí, é a Marta, não é mesmo? Marta é a última aniversariante do mês. E o dia da...